Fala galera, Lucas Machado aqui pra mais um vídeo com vocês E lembrando que eu fiz aí 10 mil reais, fiz uma alavancagem de 10 mil reais pra 100 mil reais E agora eu vou tá mostrando pra vocês eu fazendo esse saque aqui ao vivo, né? Ao vivo gravando pra vocês, fazendo esse saque de 100 mil reais Muita gente falou que a conta não era real e tal Enfim, eu vou fazer esse saque mostrando eu fazendo o saque agora e depois caindo na minha conta Depois também eu faço um outro vídeo e posto lá no meu Instagram Então se você ainda não me segue no meu Instagram, o link tá aqui na descrição da live Pra você me seguir, aproveita e segue lá, Lucas Machado Trader, tá? E cuidado com fakes, tem muita gente fazendo fakes de mim aí Eu não peço dinheiro pra ninguém pelo direct, então muito cuidado com isso, beleza? E lá no meu Instagram também tem os destaques registrando a alavancagem que eu fiz Tem vídeo aqui no canal também, então dá uma olhadinha aí, já se inscreve no canal Já deixa o likezão aqui no vídeo que ajuda bastante a gente na divulgação, beleza galera? Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma conta na Binance Então se você ainda não tem conta na Binance, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Cria uma conta aí, eu vou compartilhar minha tela, cria uma conta lá na Binance Pra você já poder fazer o... ter a sua carteira de Bitcoin pra você poder receber então os seus Bitcoins aí na sua carteira Então já tô aqui dentro da minha conta, tenho aqui um saldo em Bitcoin de 83 mil, certo? Vou vir aqui pra fazer o saque lá na Cotex, eu vou precisar dessa conta, né? Essa conta na Binance pra poder receber em Bitcoin e depois daqui eles pagam por Pix, então é bem rápido, é bem tranquilo Pagam na hora por Pix, tá? Sempre me pagaram na hora Então pra você poder fazer o saque, você cria a sua conta aí Depois você vem aqui em carteira, vai em visão geral Você vem aqui em depositar, você vai fazer um depósito Aí você escolhe aqui depósito de criptomoedas Então clica aqui em depósito de criptomoedas Você seleciona a moeda, eu vou clicar aqui em Bitcoin Depositar Bitcoin, aqui você seleciona a rede Bitcoin E aqui tá o endereço da minha carteira Cuidado, gente, esse aqui não mande os seus Bitcoins pra minha Essa aqui é a minha carteira, tá? Então se você errar, você manda aqui pra minha, certo? Então essa daqui é a minha carteira, que é o meu endereço Então eu vou copiar, copiei aqui Vou ir lá pra Cotex agora, pronto, já tô aqui na Cotex Então aqui hoje a gente também fez mais uma live Inclusive se você não participa das nossas lives Eu faço live todos os dias aqui no canal Sempre com alta assertividade Ontem foi 3 a 0, hoje foi 3 a 0 E a gente bateu esse 100 mil aqui Que você vê essa minha banca aqui Que tá bonitona assim Eu comecei ela com 10 mil Que você vê aqui as entradas, tudo verdinho Na verdade tinha mais aqui Não tá aparecendo agora Mas tinha as de mil que eu fiz também ontem E a gente bateu esse 100 mil ao vivo Foi uma comemoração Tem vídeo aqui no canal Tem vídeo lá no meu Instagram Dá uma olhadinha também Tem o nosso grupo do Telegram Que eu sempre, que eu tô fazendo alguns sorteios Que eu faço alguns vídeos também De estratégias Então entra aí, tá aqui na descrição da live E se você ainda também não tem conta na Cotex Abre a sua conta através desse link Que tá aqui abaixo do vídeo Que é o meu link Se você abrir a sua conta Através desse meu link aí Você vai ganhar o meu robô E o meu treinamento gratuitamente Eu vou te dar ele Zero reais Você não vai pagar nada Certo? Então faz a sua conta aí Depois você manda uma mensagem Do seu ID Do ID da sua conta E do comprovante de depósito Que você fez na sua conta Lá pro meu suporte Você vai falar com a Cris Que trabalha comigo lá no suporte E o link também do meu suporte Tá aqui na descrição da live Só clica aí no link do suporte Que você vai cair lá no Whatsapp E vai falar com ela Beleza? Ela vai te dar as orientações Vai passar pra você O que você precisa fazer Pra ganhar o robô E o curso Ela também dá os acessos Lá pelo Whatsapp Beleza gente? Então vamos aqui Bom, depois que a gente tá aqui Então na Cotex E já temos o endereço da carteira Já copiei o endereço lá da minha carteira Pra receber os bitcoins Eu vou vir aqui em retirada Vou colocar Olha como é simples Vou colocar aqui o valor que eu quero Eu quero sacar 100 mil Vou colocar aqui 100 mil reais Tá? 100 mil reais Que é o valor que a gente tem E vou colocar aqui em bitcoin Que é a forma que eu quero fazer A retirada, certo? E depois disso então Eu vou Confirmar Vou clicar aqui em confirmar Opa Esqueci de colocar a carteira Aí não vai né Vou colocar aqui a minha carteira Pronto Vou conferir Sempre como confere Os últimos e os primeiros Caracteres aí da sua carteira Pra ver se tá certinho Tá? Pra ver se você não copiou errado E aí vou confirmar E vou colocar o código Eu coloquei o código aqui De verificação de duas etapas Que é bem importante Se você não tem Eu recomendo que você coloque Pra você não ser hackeado Não acontecer nada com a sua conta aí Tá? Porque a pessoa que quiser entrar na sua conta Vai ter que Vai pedir esse código aí E esse código tá no aplicativo Aqui no meu aplicativo Do celular Tá? 62 Pronto Vou confirmar E a solicitação foi enviada com sucesso Pronto Essa é a forma aí Bem rápida de fazer Um saque na Cotex Também tem o Pix né Mas eu acho que pra valores altos É melhor até em Bitcoin E aí você também pode começar A trabalhar em Bitcoin E também aprender a ter uma renda Uma renda extra E uma nova fonte de renda Trabalhando com Bitcoin Então assim que cair lá na minha conta Eu vou postar lá no meu Instagram E vou deixar nos destaques Então vai lá pro meu Instagram O link tá aqui na descrição É Lucas Machado Trader Me segue lá Que você vai acompanhar Esse saque lá Caindo na minha conta bancária Lá no Instagram Beleza galera? Então tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau